Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que caiu de paraquedas, muito prazer, eu sou Thaís Coelho, sou esteticista e cosmetóloga e eu amo esse mundo, esse universo da massagem. Então hoje você que clicou nesse vídeo, muito provavelmente quer aprender ou quer relaxar com uma massagem específica na região da panturrilha. A região da panturrilha, ela é maravilhosa de receber massagem, é uma região muito importante também porque nessa região a gente considera como nosso segundo coração. Então a gente massageando, a gente melhora a circulação ali no local, ajuda ali toda essa parte de retorno venoso de volta pro coração e alivia pernas cansadas. Hoje, por exemplo, eu estou com uma modelo que é estudante de enfermagem, fica muito tempo em pé também. Então essa massagem ela vai auxiliar ali nessas pernas cansadas, às vezes nesse edema que acumula durante ali o dia a dia, essa sensação de ficar pulsando mesmo. É claro que em casos de edema, o mais indicado é a drenagem linfática, porque a gente vai estar trabalhando um procedimento específico pra essa alteração ali no organismo, mas a massagem aqui vai auxiliar justamente no que eu falei na circulação. E você, às vezes, pode até aprender a fazer em alguém na sua casa que passa pelo mesmo, que sente muita dor. Lembrando que pra tudo a gente tem contraindicações, enfim. E se você quer aprender mais sobre esse universo ali da massagem, eu te convido a acessar o meu aulão de massagem relaxante para iniciantes. Vou deixar até o link aqui pra vocês na descrição, pra vocês conhecerem mais um pouquinho. Então, bora lá! Hoje eu vou estar utilizando um dos cremes que eu tô apaixonada da linha da VEDS, que é da Beleza 10. Vou deixar o site aqui pra vocês também adquirirem. Que é da linha Yalo Plus, Yalo Mais, de laranja doce. Eu amo o óleo essencial de laranja doce. E esse creme, ele traz ali o extrato do óleo essencial. Então, tem um cheirinho assim puro, natural. É um creme que é biocompatível com o nosso corpo. Então, tem extratos ali mais orgânicos, mais naturais. Sem álcool, sem parabenos e sem xenobióticos, que a gente chama que são substâncias tóxicas ao organismo. E fica um cheirinho na sala, gente, maravilhoso. Então, bora fazer essa massagem, relaxar um pouquinho e melhorar essas pernas cansadas. Vem comigo! Então, eu inicio a nossa massagem aqui nessa região da panturrilha, tá? Na região das pernas, de forma posterior. Aplicando o nosso creme e fazendo esse primeiro contato com um deslizamento. Então, eu deslizo várias vezes, tá? Já mostrei, inclusive, até aqui no canal, que vocês podem ter a opção de colocar um apoio ali pras pernas, com o uso de um travesseiro ou aquele rolinho de posicionamento, tá? Pra erguer as pernas e proporcionar um efeito melhor ali pro paciente. Mas é uma opção também, vale perguntar, porque é importante. E aí, aqui, ó, eu vou fazendo esse deslizamento de forma alternada. E também, de forma simultânea. Você pode erguer um pouquinho a perna do seu paciente pra você fazer essas manobras, né? De deslizamento um pouquinho mais profundo. E indo nessa região posterior e voltando, abraçando essa parte anterior, tá? Do membro. E na massagem, gente, no caso, o creme, o óleo, é de uso bem individual, tá? O que você preferir. É interessante a gente trazer um veículo, tá? Pra ajudar no deslizamento. Como esse que eu mostrei da linha da VEDES, que tem um cheirinho bem gostoso. Porque nas manobras, conforme a gente vai fazendo, auxilia ainda mais. Principalmente na massagem. Se você ainda não é inscrito, o que você tá esperando, hein? Já se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem vídeo toda semana, gente. Sempre com conteúdos de estética. Trazendo diversas possibilidades aí. Pra vocês, com bastante dica, vários protocolos. Bastante massagem, drenagem. Pra vocês aprenderem e estarem juntos aqui comigo. Aqui a gente vai fazendo movimentos, conforme eu mostrei pra vocês, ó. Com o dedo, como se estivesse abrindo mesmo. Trabalhando essa parte da falange distal. Fazendo uma pressão. E aí, às vezes, entre uma manobra e outra. Não é sempre, mas às vezes, eu volto com esse mesmo movimento que a gente fez no começo de deslizamento. E a massagem, ela tem diversos efeitos no nosso organismo. Então, às vezes, você pode estar massageando, seja o pé, a panturrilha, né? Essa região das pernas aí, na região posterior que eu tô mostrando. Ou, às vezes, fazendo um outro tipo de massagem. Um shiatsu. Massageando a mão, a cabeça. Enfim, não importa a região. A massagem, ela vai ter benefícios, gente, pro nosso corpo inteiro. Além do próprio nome, né? Já trazer consigo a ação principal, que é relaxar o organismo. A massagem, ela conecta corpo e mente. Então, auxilia pra uma mente relaxada e pra um corpo relaxado. Tudo que tá relacionado a um corpo relaxado é você trazer efeitos terapêuticos. Minimizar ali as dores e as tensões musculares do seu paciente. Trazer também uma... Auxiliar, né? Aumentando a circulação sanguínea. E o que que tá ligado ao relaxamento ali da mente. É trazer um alívio e amenizar o estresse que muitas vezes a gente sente no dia a dia. Auxiliar trazendo hormônios ali, né? Equilibrando os hormônios que são super importantes em diversas fases da nossa vida. Seja num adolescente, numa mulher adulta, num homem adulto, numa mulher gestante, numa mulher que tá na menopausa. Em todas as fases, né? Nós vamos ter, às vezes, desequilíbrios hormonais. Então, a massagem, ela libera também hormônios do prazer, hormônios da felicidade. Que auxiliam, né? Trazendo uma mente mais relaxada, mais tranquila. E eu amo, gente. Massagem é tudo de bom. Aqui, eu trabalho bastante essa parte central da perna. Trazendo movimentos, principalmente, com os meus polegares. E aqui, vocês podem aumentar um pouquinho a pressão, tá? Essa manobra ajuda muito no retorno venoso que eu comuniquei vocês no começo do vídeo. Auxilia bastante pra quem tem dor, tá? E vai reduzir também essa sensação de cansaço das pernas, né? E recuperar ainda mais a musculatura. Ó, de novo, tô voltando com os movimentos de deslizamento. E os movimentos que a gente já fez, ó. Trabalhando de forma circular as pontinhas dos dedos, das falanges, tá? Começando de cima pra baixo. Aqui, você pode colocar uma mão sobreposta à outra. E fazer um deslizamento com uma pressão um pouquinho maior. Lembrando que, às vezes, a pressão vai variar de paciente pra paciente, tá? Às vezes, numa paciente que é mais idosa, tá liberada pra fazer a massagem, mas tem presença, às vezes, de muitos vasos, de varizes, enfim. Não é legal a gente ficar apertando tanto. Então, se você já sabe que você tem uma mão mais pesada ali, porque isso varia também de profissional pra profissional, né? Tomem cuidado, tá? Com pacientes, assim. Porque o foco principal da massagem é trazer relaxamento. E dependendo, com a força que a gente trabalha, às vezes, tem profissionais que apertam muito. Então, ao invés do cliente relaxar, ele vai ficar tenso porque ele vai segurar ali na maca sentindo dor. E muitas vezes você nem tá percebendo. Principalmente se ele tá nessa posição que a minha cliente estava. Que é de barriga pra baixo, né? Com um travesseiro, um apoio ali, né? De rosto. E você não tá vendo o rosto dela. E, às vezes, ela tá ali franzindo o sobrancelho ali com dor, com desconforto. E você, como profissional, não tá trazendo um relaxamento mesmo pra ela. Aqui a gente volta com os deslizamentos. Eu gosto sempre de trazer essas manobras também de erguer a perna, tá? Pra favorecer ainda mais esse retorno. Aqui vocês podem já trabalhar essa região dos pés também. É que não é o foco desse vídeo. Mas sempre tem massagens aqui nos pés. Eu sempre dou uma renovada nos vídeos, tá? Pra trazer sempre outras dicas nos membros. E aí eu trouxe aqui uma outra visão pra vocês. Pra vocês conseguirem acompanhar de uma outra forma. Aqui com a câmera posicionada. Pra conseguir ver melhor a outra perna. Então, alguns movimentos nós vamos repetir. Como esse de deslizamento. Tanto alternado quanto sincronizado. E o legal, gente, desse creme. É que como ele conta com o óleo essencial de laranja doce. A laranja doce, além de ajudar na ativação da circulação sanguínea. E também melhorar a drenagem linfática. Ela auxilia combatendo o celulite. E promove uma ação de bem-estar e de relaxamento. É considerado o óleo da alegria. Então, eu gosto muito de utilizar, às vezes, em pacientes que estão mais tristes. Que tem, às vezes, alguns problemas psicológicos, né? Porque o óleo essencial de laranja doce. Ele é poderosíssimo. Ele é super energético, né? E auxilia também nesses efeitos. Por meio do olfato. E também dessa aplicação viatópica que a gente tá fazendo. Por conta do creme, tá? Aliviando o estresse. Melhorando também as tensões no corpo. E trazendo ainda mais conforto pra nossa sessão de massagem. E o bacana de utilizar um creme é que, como eu falei pra vocês. Auxilia no deslizamento e na facilitação, né? De facilitar na hora das manobras. E ajuda a hidratar a pele. Porque, dependendo do creme que você tá utilizando. Ele é rico em ativos. Ele é rico em nutrientes, enfim. Então, vai favorecer ainda mais pra pele do paciente ficar bem hidratada. Bem gostosa. E aí, após a sessão. Além dele tá bem relaxado. Ele vai sentir a pele macia. Hidratado. Fala, nossa, que delícia, né? É bem gostosa a sensação. As minhas pacientes amam, né? Fala, nossa, que gostoso. E fica aqui como orientação pra vocês. Eu sempre ofereço uma toalhinha, né? Que eu utilizo, às vezes, no paciente de forma individual. Pro paciente, às vezes, secar alguma região do corpo que ele deseja. E eu sempre gosto de perguntar se ele deseja que eu seque o pé dele. Porque imagina, gente. Às vezes, a paciente, principalmente mulher, tá de salto. Tá com uma rasteirinha. E aí, ela faz a sessão com você. E nos pés, às vezes, dependendo do creme, não aderiu tanto ali ao pé dela. E aí, ela vai sambando. Fala que o paciente vai sambando pra casa. Então, é interessante você perguntar se a paciente deseja que você seque o pé dela com essa toalhinha. Pelo menos pra tirar ali o grosso do creme, tá? Na região dos pés, pra ela não ficar deslizando. E sendo até perigoso, tá? Dependendo do calçado que ela estiver. A maioria gosta de ficar. Às vezes, o creme que eu uso, eles deslizam com bastante facilidade. Mas, conforme a gente vai tratando ali outras regiões da massagem, o pé já fica bem hidratado na medida certa. Sem ficar muito forte ali o creme ainda. A cliente sentindo aquele creme bem escorregadio. Então, a maioria nem pede pra secar. Geralmente, eu gosto de fazer isso na drenagem com as minhas gestantes, né? Porque a gente tem que ter um cuidado redobrado nesses casos. E uma outra orientação que eu acho bacana trazer pra quem é estudante, profissional, que me acompanha. Seja físico, maçoterapeuta ou profissional, igual eu, esteticista. Que trabalha, né? Com massagem. É que, no caso, às vezes a gente usa jaleco, né? De manga comprida, igual eu tô usando hoje. Na maioria dos vídeos, eu tô de jaleco comprido. E aí, o que eu faço, gente? Eu estico ele, geralmente os meus jalecos, eles têm essa possibilidade de eu esticar, né? Pra cima. Esse meu, ele tem esse elástico aí no punho. Então, eu consigo trazer ele mais aqui pro meu antebraço, um pouquinho mais pra cima, né? Puxar pra cima. Sem que ele fique escorregando, porque ele tem esse elástico. Então, ele prende ali de uma forma bem legal pra eu fazer a massagem. E percebam que, dependendo ali da região, às vezes a gente acaba utilizando o antebraço, a região dos punhos. Então, não é legal que você deixe o jaleco esticado, né? Ele bonitinho totalmente, porque isso vai sujar o seu jaleco, né? Não é bacana. Pode até manchar, dependendo do creme ou do óleo que você estiver utilizando. Por conta da quantidade, né? Que a gente tá utilizando ali em cada paciente, todos os dias, imagina? Então, tenham esse cuidado mesmo, tá bom? Além de ser mais confortável ali, o cliente, ele sentir pele com pele. Então, o punho ali, tudo sem nenhum atrito com a roupa, né? Com o seu... com a sua vestimenta. E os movimentos que a gente fez aqui, gente? A gente repetiu, tá? Então, trazendo esse deslizamento, esses movimentos circulares com os dedos. Movimentos também pra cima, de forma ascendente com os polegares. Zig-zag também, ou esse que eu mostrei pra vocês, tá? Utilizando bem essa pressão dos dedos pra dar uma descansada pros polegares também. Um amassamento nessa região da panturrilha, tá? E lembrar sempre de fazer um deslizamento também um pouquinho mais profundo. Às vezes, puxando a perna do paciente, tá? Trabalhando também essa região anterior. E trazendo a massagem de milhões. Essa... se a gente for fazer um ranking aqui, né? De... de regiões onde você, né? Onde todos nós gostamos mais de receber massagem. Eu tenho quase certeza que a maioria que vai falar aqui é massagem na cabeça, massagem nos pés, massagem às vezes na face, nas mãos. Mas uma outra região, assim, que eu acho muito gostosa é essa região posterior das pernas, né? Porque como a gente tem a musculatura aqui da panturrilha mais presente, né? Já que na região anterior a gente tem dois ossos principais e a gente acaba não conseguindo massagear tanto. A região da panturrilha é uma região muito gostosa também de se aplicar a massagem, né? Da gente conseguir trazer movimentos mais diversos e o cliente relaxar bem. É muito gostoso. É... fora... amenizar bem essa sensação de pernas cansadas. Como eu citei pra vocês, a minha paciente desse vídeo é uma paciente que ela é estudante de enfermagem, é... Ela pratica atividade física, enfim, ela cuida da saúde dela. Mas a gente sabe que essa profissão, né? Lógico que ela ainda não é formada, mas ela já está num momento ali de estágio, faculdade, enfim. Então, fica muito tempo em pé. E sempre quando a gente tem ali um longo período em pé, acaba desfavorecendo esse retorno venoso. As pernas, elas tendem a ficar mais inchadas, mais doloridas. A região ali, principalmente da panturrilha, às vezes sente uma dor por estar ficando muito tempo parado mesmo, né? Então, é interessante a gente trazer sessões de massagem pra esses pacientes, pra amenizar esses desconfortos e trazer um relaxamento bem bacana pro dia a dia que é corrido, né? Que às vezes é estressante. É... fica aqui o meu carinho também pra todos os profissionais, estudantes ou já formados em enfermagem. Eu acho a enfermagem uma profissão linda. E se você ficou até aqui, ficou muito feliz de eu ter te ajudado de alguma forma, de você ter aprendido um pouquinho comigo algumas manobras, ter conhecido aí a massagem nessa região. Espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. Comentem aqui abaixo o que vocês mais gostaram. Fiquem todos com Deus e um grande beijo!